Em Manhoaçu, ali na região ainda, um homem de 50 anos, ele desafiou policiais militares para uma briga. Ué, como assim? Descontrolado, o suspeito começou a gritar com a equipe e passou a dar socos na viatura. Ao atingir o vidro do porta-malas, os policiais deram voz de prisão, o que não foi acatado, e com isso, sacaram a arma de choque. Aí a confusão, ó. Mesmo com o pulso elétrico, foi preciso uma técnica de imobilização para algemar o suspeito, né? É, tenente Sueli Mafra, ela está trabalhando bem. Põe ela para contar sobre esse caso aí. Segundo informações, o indivíduo teria ameaçado um desafeto, né? E para tentar conter esse desentendimento entre essas duas pessoas, a polícia militar chegou até o local, conversou com uma das partes, a outra parte, né? Um homem aí, ele ficou extremamente exaltado com a chegada da viatura policial, xingando os militares a todo momento, ameaçando os militares a todo momento, né? Sendo necessário aí que os militares, eles mantivessem uma certa distância em virtude do estado alterado do indivíduo, né? E com a chegada de reforços, o indivíduo ainda quebrou o vidro da viatura policial, né? Se temos imagens aí, é extremamente alterado mesmo, sabe, Luiz? E os militares precisaram, efetuaram um disparo de pistola de emissão de impulso elétrico, né? Uma forma de menos, uma arma não letal, né? Uma forma menos lesiva de acabar com a resistência ali do indivíduo. Então, com a aplicação de técnicas aí, né, o indivíduo foi preso por dano ao patrimônio público, que é um crime grave, né? E desacato e resistência encaminhado à delegacia. Pistola de emissão de impulso elétrico é uma maneira aí da gente quebrar a resistência, a pessoa fica alguns segundos ali, né, imóvel, que a gente consegue aí imobilizar e efetuar a algemação desse tipo de pessoa. É, o povo tá com a mente meio agitada ultimamente, né? Meu Deus.